Não, não, filho Bora Fala Bora Chama, neném Tem tempo ruim não, filho Chama, neném É nesse tempo que pega a piche Não é Ah, acertou Ah, acertou Falei pra você que os cara tava na água Falei que ele tava ali debaixo Ele tava ali Falei Os caras ficam com pata mesmo Não, é tudo louco Tudo louco Nem salva nesse grupo É conhaque É conhaque Rapaz Rapaz, fazia atenção Uma vez eu me independente Isso aqui vem Pô, Paulo, eu também estou me sentindo A situação besta Mas não É muito difícil Mas isso É muito difícil Tomando essa bexiga aí com Guaraná Tomando essa bexiga aí com Guaraná Partiu Partiu Vai chover a madrugada inteira, né, cara? Que Garoto Nossa É bonito Tamanho, cara Charutou, neném Charutou, hein? Aí, garoto Que lindo, lindo Tá filmando, né? Beleza. Olha, charutou isso, cara. Charutou, hein? Aí, garoto. Deixa eu pegar ele pra você. Ah, garoto. Tá na mão, moleque. Que risso, hein? Puxa meu remo aí. Corita, aí a máquina. Chama. 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 Chama na fatalzinha. Puxa pra cima aí, já. Tá na mão, garoto. Caralho, velho. Me traíram ali. Dá uma olhada. Vou jogar ali pra você ver a movimentação na água. Vai lá. Vai lá. Pegou, pegou. 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 Aê. Ah, não acredito. Nossa, velho. Tá infestado de traíra ali, hein? Caralho, cara. Caralho, cara. Agora, agora, vai perder o ponto. Vai perder o ponto. Vou colar debaixo Ah, não acredito Vamos ver, tá foda, hein Pô, só recolhendo, sem trabalhar Ó Ué, não fisga, mano Eu acho que você tá fisgando muito tempo Deixa ela pegar e dá uma levada E daí Fala 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 Lá embaixo, ó Fala É Nelson, rapaz Dá uma olhada onde que eu joguei Rapaz Ó, de novo Lá debaixo dessa galhada ali, será que vai ou não? Ó Ó Fala 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 To hold on to love But it's fast and I'm stuck